Senhoras e senhores, fará uso da palavra a ministra de Estado da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, a ministra mais bonita do Brasil, Damares Alves. Boa tarde, boa tarde. O nosso general está saindo, nosso deputado, ele está pedindo para informar que ele precisa sair correndo, na verdade, ele está pegando um voo daqui a pouco, vai viajar com o nosso presidente. Deixa eu fazer minha audiodescrição. Sou morena, bonita, cabelos pretos, estou com uma blusa laranja, calça preta, estou num púlpito alto, que a gente vai rebaixar, é isso, secretária executiva. Estou com um colar indígena, um colar feito por uma mulher linda da etnia Camayurá, que me presenteou com muito carinho e estou sem máscara, porque eu estou num certo distanciamento e a pessoa mais próxima de mim aqui está de máscara. Obrigada a todos vocês por terem vindo. Cumprimento a mesa e aí o nosso presidente da fundação, que já é um parceiro do ministério, pode assinar o cheque e deixar todo o seu dinheiro aqui que a gente executa para você. as nossas secretarias aqui do ministério, todos os nossos secretários. O Peixinho, que eu não sei se Peixinho é mais do Ministério da Saúde ou do nosso ministério. O Peixinho tem uma participação incrível aqui com as nossas políticas. Tantas, tantas transversalidades, né, Peixinho? A gente estava lembrando do albino, nanismo, povos tradicionais, o povo do Marajó. Peixinho vai para o Marajó com a gente, fica dias lá. Obrigada por estar aqui. Mas eu queria fazer uma referência na mesa à minha deputada Leda. Gente, alguns anos atrás, lá no interior do Amapá, tinha uma sonhadora e uma ribeirinha. Eu e Leda nos encontramos no interior do Amapá anos atrás, em que a gente estava falando sobre suicídio, e a gente jamais se imaginaria que, anos depois, eu estaria aqui como ministra e Leda com um mandato extraordinário. Nós estarmos no interior do Amapá falando sobre mulheres que queriam se suicidar. Ou vocês não acham que, às vezes, meu povo ribeirinho pensa na morte? Por causa do abandono, do esquecimento, do isolamento. Políticas públicas que não estavam chegando, especialmente os jovens. Lembra, Leda, quantos jovens tinham naquele evento? E no dia em que a gente estava juntas, uma menina tinha se suicidado ali próximo de um supermercado. Uma adolescente. E aí, por quê? Falta de esperança. Ouvir Leda, ouvir os ribeirinhos, vocês vão entender o quanto nós ainda temos que avançar. O quanto. Leda está em lugar de posição, está em lugar de poder, empoderada, voto popular, voto legítimo, com mandato extraordinário. E a gente ouvia ela falar dessa forma humilde, às vezes, ainda me sinto excluída. Imagina a mulher ribeirinha que não tem um telefone para ligar a secretária. Que não tem energia na comunidade. E que não sabe nem que existe um 180. E algumas não sabem nem que elas têm uma ministra aqui à disposição delas. Leda, que todas as mulheres de povos tradicionais, que todas as crianças dos povos tradicionais, que todos os homens de povos tradicionais possam ter a oportunidade que você teve. E possam ser alcançados pela política pública. E esse ministério está aqui para isso. Obrigada a todos vocês que estão aqui. É um dia especial para o nosso ministério. E eu vi muito rostinho, tirando a Secretaria da Igualdade Racial, eu vi alguns rostinhos muito curiosos quando começamos a passar ali o nome dos povos tradicionais no Brasil. Tinha gente que olhava assim, eu nunca ouvi falar. Deixa eu fazer uma pergunta para o auditório. Quantos aqui conhecem um benzendeiro? Tirando a Secretaria. Quem é da Secretaria da Igualdade Racial não pode. Vocês lidam diretamente com o tema. Quantos aqui conhecem um raizeiro? Conhece? Ok. Quantos aqui conhecem... Uma gerazeira? Um gerazeiro. Não pode ser da Secretaria. Morroquiano. Quem conhece um morroquiano? Vou além. Quem conhece um pomerano? Ou uma pomerana? Você conhece? Eu tenho o chapéu dos pomeranos. Lindo. Quem conhece um ciposeiro? Undirobeira. Quem conhece? Esses povos são incríveis. Nós somos uma única nação, um único povo dividido em comunidades. Gente, quando eu saio do Brasil para fóruns internacionais e eu começo a falar desses povos, o mundo fica olhando assim, como é que pode? Que nação é essa? 305 povos indígenas diferentes que falam 274 línguas. Um universo enorme de povos tradicionais. Inclusive, o pomerano fala a língua própria. A gente tem comunidade de quilombos que falam dialetos. Que riqueza cultural, que diversidade. Que nação é essa, gente? Gente, a gente tem que começar a falar desse jeito para ver se desperta mais amor. Esta nação é incrível. O meu país é incrível. A minha nação é a mais espetacular nação do mundo. E a gente tem que ter muito amor por essa nação. E muito amor por esses povos e essas comunidades tradicionais. E nós estamos trabalhando nessa direção. Trazê-los para a visibilidade. Há alguns que estão ainda invisibilizados. Quando nós assumimos, o Brasil não sabia, e eu tinha que falar muito em 2019, nós temos quase 1 milhão e 500 mil ciganos no Brasil. Nós temos mais ciganos que indígenas no Brasil. As mulheres ciganas passavam nas ruas e ninguém nem olhava para elas. Pelo contrário. Já que vocês estão com o celular na mão, anotem aí no bloquinho de anotação de vocês. Tem uma campanha que nós fizemos em 2016, quando eu estava lá liderando alguns movimentos. Eu participo de um monte de movimentos no Brasil. Tem uma campanha chamada Sou Brasileiro, Sou Cigano, Não Sou Trapaceiro. Vocês sabiam que nós temos dicionário em português, que quando você procura o que significa a palavra cigano, o sinônimo de cigano em alguns dicionários no Brasil é velhaco, trapaceiro, mentiroso, enganador. Vocês já pensaram que uma criança cigana já nasce sob esse estigma no Brasil? Nessa campanha, nós nos reunimos num estúdio. Assistam o vídeo, gente, é lindo. Assistam. A gente reuniu num estúdio crianças ciganas e a gente começou a conversar com elas. E pedimos para elas abrirem o dicionário para ler para nós o que significava a palavra cigano. Vocês precisavam ver o rosto de tristeza e decepção dessas crianças. Elas diziam, eu não sou isso aqui. Eu não sou mentirosa. Eu não sou trapaceira. A gente tem que falar tanto sobre isso ainda. Tanto. Mulheres ciganas que eram vítimas de violência na rua chegavam na delegacia para fazer uma ocorrência. As pessoas não queriam acreditar porque é cigana mente. Cigana é trapaceira. Gente. Nós estamos em 2022. E a gente precisa avançar tanto ainda na proteção, na promoção dos povos e comunidades tradicionais no Brasil. Nós temos dois representantes na mesa. Um indígena e uma ribeirinha. Esse evento aqui, a gente queria o auditório lotado. Mas a gente não pode. Ainda estamos num período de pandemia. Mas o ano que vem, nós vamos estar reeleitos. Nós vamos fazer um evento nessa esplanada. Com todos os povos tradicionais. Com todos eles. E eu encerro a minha fala. Agradecendo ao Ministério da Saúde, agradecendo a Fundação, a Funarte, agradecendo os demais ministros que estão em parceria conosco nessa pauta, agradecendo o Parlamento, as emendas que os parlamentares estão mandando, agradecendo aos servidores deste ministério, dos demais ministérios, minha querida, meus queridos que estão aqui, todos vocês. Mas nós só estamos começando. Nós ainda temos muito, muito a fazer. E eu encerro trazendo um abraço especial para o meu curumim, que virou um guerreiro. Amalé, que está aqui com a gente. Fica em pé, Amalé. Esse é Amalé. Amalé Camaiurá. Amalé está com 18 anos. Isso, Amalé? Pode sentar. Pode sentar. Eu conheci Amalé quando ele tinha um aninho de idade. Troquei muita fralda, dei muito banho, cuidei muito. Era o meu curumim. Era o meu curumim mais lindo que nós tínhamos no nosso grupo. Hoje é o meu guerreiro. Mas Amalé precisou sair da sua comunidade. E Kakáts é irmão de Amalé. Kakáts era adolescente. A mãe não falava português direito. Kakáts falava um pouco de português. Teve que ir embora para a cidade com a mãe. para salvar a vida de Amalé. Amalé nunca mais pôde voltar para a aldeia. Assistam um documentário chamado Amalé, que está no YouTube. É curtinho. Sete minutos. É a vida do Amalé. Produzido pelo cineasta João Sandolin. Inclusive é narrado pela atriz Heloísa Perissé. Assistam. Vocês não entenderam o que eu estou falando. Que todos os meninos de povos tradicionais sejam felizes em suas comunidades e não precisem sair mais. Quando Amalé e a mãe saem da comunidade para salvar a vida de Amalé, a gente interrompeu a adolescência do Kakáts. Na hora que o Kakáts tem que começar a aprender a caçar, ser guerreiro, Kakáts vem para uma cidade com uma cultura diferente. E não foi fácil para eles. Hoje Kakáts se formou. Nós lutamos muito. Casado, pai de dois filhos. Kakáts hoje é servidor do ministério. É. Um grande servidor. Mas que todos os Amalés sejam protegidos nesse país. Todos eles. Eu só tenho um problema com Amalé. E que vocês precisam me ajudar muito. Amalé está torcendo pelo Flamengo. Te amo, Amalé. É uma alegria ter você aqui. Que todas as crianças de povos tradicionais, que todas as mulheres, que todos os membros de povos tradicionais sejam protegidos nessa nação. Esse é o compromisso do presidente Bolsonaro. Essa é a missão do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Que vivam todos os povos tradicionais do Brasil. Muito obrigada. Senhoras e senhores, esta cerimônia está encerrada. Obrigada. 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 Obrigada.